Amor 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 Aquilo que eu estirar cantei Chorar Não tava com os teus planos, não Amor Por que você me rase assim? Eu se desejei, acho que eu não tenho E eu perco a razão Eu quero te amar, não te fazer feliz Eu quero ser tudo que eu pego de mim Eu quero ter você, eu quero ser feliz Um grande amor assim Eu quero te amar, te fazer feliz Eu quero que você seja o bom melhor de mim Eu quero que você, eu juro, eu sei feliz Um grande amor é sim Vem cá, tudo que a vida passa 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 Quero você nos meus braços, só tem que eu Quero você nos meus braços, até de manhã Quero você nos meus braços, até de manhã César Imaneta, da sua voz de glória Vinte e quatro horas são raios Vamos machucar o coração agora, vai VEMá, vai Vinte e quatro horas são raios Vinte e quatro horas são raios Vinte e quatro horas são raios O dia inteiro é se te mirar, pego o tiro para me pensar Seguindo o seu passo, amor, de quem que eu vá? Quando você passa, eu sinto o seu ser A tua samba, eu paro, eu espalho a sua casa O dia inteiro é se te mirar, pego o tiro para me pensar Seguindo o seu passo, amor, de quem que eu vá? Me abraça de beijo, me ensanar de meu amor Me abraça de beijo, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça de beijo, me ensanar de meu amor Me abraça de beijo, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça de beijo, me ensanar de meu amor Me abraça de beijo, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça de beijo, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça de beijo, vem mostrar pra mim o seu calor Sim, eu sinto o seu ser A tua samba, eu espalho a sua casa O dia inteiro é se te mirar, pego o tiro para me pensar Seguindo o seu passo, amor, de quem que eu vá? Me abraça de beijo, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e te beijo, me samba de meu amor Me abraça e te beijo, me mostra pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços, um laço e o teu peito Me dá essa chance, meu bem, me vejo esse peito Me dá essa chance, meu bem, me cobre o peito Me abraça e te beijo, me samba de meu amor Me abraça e te beijo, me mostra pra mim o seu calor Me abraça e te beijo, me samba de meu amor Me abraça e te beijo, me mostra pra mim o seu calor Me abraça e te beijo, me samba de meu amor Me abraça e deseja, me abraça e me beija, me chamar de meu amor, me abraça e deseja, me mostrar pra mim o seu calor. Me abraça e deseja, me chamar de meu amor, me abraça e deseja, me mostrar pra mim o seu calor. Amém.